Então na última live e a live de ontem, a gente chegou aqui no Vortex, chegando com tudo por todos os lados aqui O portal que a gente abre em Lothurn, que vai fechar no próximo turno, vai dar tempo de voltar todo mundo lá pra Norsk Mas tudo bem, porque depois daqui a gente já pode ir direto com o Masda Monge do lado que é vizinho Então já vai dar bastante dinheiro também Por enquanto a gente tem 34 turnos aí mais ou menos de dinheiro pra gastar, né? Ficar saindo negativo aí, então tá tudo certo Aqui se falta agora o Pegatório e o Vireze, praticamente Tô só com medo do Caos chegar aqui e começar a atacar o Skaven, que provavelmente irá fazer isso Tem que ir com Malekith? Tem que ir com Malekith, ok, menos mal Quero já limpar o Malekith do Mava aqui pra mim também Eu já passei bastante, acho que os ratinhos aqui, então acho que não tem nenhuma dor de cabeça Só precisa voltar o Zoom pra lá pra pegar uns monstros pra ele, que ele tá bastante zoado Porque aqui vai demorar um pouco pra liberar monstros, né? Vai pujar o portal direto lá e cagar ele de volta Pode ficar de boa por aqui, só vou mudar esses monstros aí, depois a gente vai abrir outro portal Budvar, você sobrevivou o ataque de Prega Skaven, né? Que foi a questão de você E o Ikt tá sem cidade agora E Prega Skaven tá com nossos amiguinhos aqui, então... Sem nenhum problema pra dar isso O tempo pra falar é terminado, faça suas demandas Corredores Letais tá com o cartão da verdade zoada, por quê? Deve ser algum mod dos clãs de Skaven pequeno, porque não tava ativado e antes tava normal isso aqui Na minha campanha de Skaven Que nem se eu ativei de novo aqueles mods dos clãs Grudge, o clã do gás venenoso Deve ser isso Então esse daqui Ainda não sei o que eu vou fazer com o Budvar, então eu vou passar aqui Aqui a gente vai pegar as ultimas cidades do Ulfric, né? Assim que possível Eu pergunto a destruição Eles serão o Terminator Pronto Pronto Vem agora 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 Vaium aí Tem Pеждpetivo Intro Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Já sete Eu preciso entrar Na guerra Foda Esse é um quadro ... Eu sei... O seu morreu Destrução para todos! Coloque ruínas em eles! O Zezé! O Zezé está indo para a Toria Elyr! Robson! A gente já alcança aqui! Você é um guarda? Que lixo! Deixe-nos corruptos! Traga-los para ruínas! Este garoto... O Zezé nos proteja! Destrução para todos! Isto é inteligente! Muito bem, Arlulf! Você pegou a lua! Um ato glorificante! Nós vamos agarrar os fatos! Nós vamos agarrar os fatos! Vamos agarrar os fatos! Deixe-me a falar disso! 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 Boa de hoje! Estou realmente pensando o que eu vou fazer com você! Poderia pedir para alguém que convida a brigar com a Tileia para a gente ter que ganhar todo mundo no tempo! Mas acho que seria injusto! E aí temos um jogador de caos então... Vamos meter o louco mesmo! Não! Deixe-me a falar disso! Deixe-me a falar disso! Deixe-me a falar disso! Deixe-me a falar disso! E a água da Tileia aqui, não tem? Maravilhamos 15% para todas as unidades! Eu preciso isso aqui urgentemente! Vou esperar terminar de pesquisar isso aqui. Porque a gente tem esse ataque da distância com a Tileia. Enquanto isso eu vou vindo para a Miragliana aqui! Ainda dá para ir pela água também! É mais rápido, né? Estou indo! Estou indo! Agora é o Theon! Ele estará morto! Tinha que ter vindo quando ele estava vivo! Esse carinha aqui, a gente já... O Vale da Gaia está dando 70 mil, caralho! Clear Ruins, que Clear Ruins? Ah, vai aparecer aquele puzzle dos antigos, só que os deuses ficam puto e dar desgaste no meu exército por causa disso. Entendi. Vai agora! Agora é o caos! E aí, Maggie, boa noite! Tudo bem? Esse cara vai atacar aqui os Skale agora, né? Tá de boa! Espero que ele vá para cima do Marekif. Os Skale ainda levantou um exército aqui, né? Nessa região inteira que eu dei para eles. Mas tá bom! Eles vão ser eliminados! Então tá bom! Eles vão ter nada a ver com o senhor, eu vou colocar nesse key então. Mas sempre manda pelo resgatando o nome de herói. Vai ficar na ordem dos pedidos, tá? Deixa eu até abrir aqui, inclusive que eu lembro que tínhamos que eu não coloquei nome ainda. Não! O Robson eu montei. Falta o Tzé da Maggie. Grande Tzé. Pode ser esse cara aqui que eu tinha começado a montar exército para ele. Não! Acho que agora vai mexer todo mundo, né? Você não! Então você, meu querido, você vai para Nagarondi. Vamos ver o que ainda tá vivo lá mesmo. Quer dizer, por enquanto, né? Porque o Arkham vai chegar. E aí, já viu. Não faz muito sentido eu brigar com o Arkham. Embora eu tava precisando fazer isso porque Ele era a escolhida eterna, né? Então o Papai Nergo autorizou o cara a invadir o Arkham. Basicamente também. Então brigar com ele fica meio sem sentido. Ah, tem exército aqui embaixo, né? Que tava vindo. Nem lembrar dessa galera. Pró, a gente vai tentar retomar a Lothra, se eu não voltar. Tem que voltar. Tem que voltar o carinha que tá ali indo para... Tor alguma coisa. É, deixa eu já ligar o ventilador aqui que eu tô morrendo de calor, né? É, deixa eu já ligar o ventilador aqui que eu tô morrendo de calor, né? Como é que o Noctilio deixou passar um exército lá da Lúcida até aqui, velho? Esse pirata, viu? Ah, ele vai devastar só... Vai ter que andar muito pra devastar alguma coisa, né? Porque a gente já fez o trabalho inteiro dele, velho. O Imperial tá morto. O Anões aqui também já foi. Se não foi, falta muito pouca cidade, velho. A Bretonha tá limpando os Elves da Floresta. Por algum motivo, tá realmente com raiva dos caras. Esse cara tá tanto sem ter o que fazer que tá saqueando a minha cidade, velho. Nem dinheiro eu ganho, velho. Direito. Roça-roça é uma roda da morte já, hein? Pega. Melhor Senhores Cave, hein? Grande Roça-roça. Os Orcs bateram no exército do carro, tava me saqueando? Cê é louco, herói, velho. Ainda tem uns Humanos lá pra baixo. Os Humanos dos Enem do Sul. Que é onde eu pretendo atacar agora, por acaso. Ou melhor, daqui 4 turnos. O Esquisito morreu também, show. Vamos colocar o ataque corpo a corpo aqui. Vamos pegar a cidade do Ulf, que é quem ele deixou pra nós. É curioso saber se o Orca vai declarar guerra na gente pra gente chegar aqui. Não sei, né? Com a gente ser Caos também, acho que ele não vai declarar guerra direto. Vamos ver. Mas só tem isso, eu vou ficar com essas cidades aqui. Eu vou pegar a cidade do level máximo. Tá, mais 1% de manutenção. E... Põe o negócio pra dar dinheiro. Ahn... Banimento do ferro negro. O velho Mortkin foi colocado pra baixo, né? Tenho certeza que o Von Halkov deve estar agradecido, que é o cara de Ostland. Não, ele adora muito, no entanto. Dando perfurante mais 25 pro Zezé de Camargo. E aqui a gente pode colocar agora... Você é o Vigo, né? Vigo, vamos de Manticora. Manticora estilosa, velho. Agora... Na verdade, não deixa o Manticora pra procurar você fazer cerca. E o cavalo pra procurar o patrocinco aberto. Só lembrar disso, é claro. Tá, agora o Zoom aqui. Perdeu alguns monstrinhos dos seus ogros, né? Pra ele... Vamos colocar aqui nesses 4 turnos... Deixa eu ver... Mas vai ser pra atacar a Tileia, né? A Tileia tem muito arqueiro, ó. Ogro roedor mutante. Põe um gigante, põe esse cara aqui. Tira esses caras aqui. E... Monstrinho a distância, tem algum? Fora da Morte. Três turnos, né? Acho que vou meter dois campeões dos infernos. Aí eu posso montar outro daquele exército só de números, né? Pra gente. Lembrar é difícil, ainda mais pra mim, velho. Sabe como é, né? E aqui a gente vai montar aquele famoso exército só dos... Só dos rejeitados. Mas eu vou ser um pouquinho mais... Ousado aqui. Agora vou colocar uns Plague Bearer junto. Cadê o Plague Bearer? Seis Plague Bearer. Um monte fanático e... Reduzir a manutenção. Queria saber quanto que tá já a redução de manutenção. A gente vai ter que ficar um tempinho aqui acampado pra você repor o seu exército, né? 49%, só por isso você não pode repor o exército. É bom demais. Mas a gente tem uma cidade aqui do lado, né? Você tem o meu favor. Destrução para todos! Pronto, sucesso. A senhora tá danificada aqui, amiguinho. Repara essa bagaça, mano. E aqui eu vou ter que voltar porque os caras estão vindo pra Lottery. Tá na cara que eles estão vindo pra cá. Acho que a gente do Malekive já pegou ali também, então não tem por que eu ficar lá. Aqui você também pode voltar porque eles vão vir aqui pegar Torfino, né? O Sr. Lendário e Guaranição Pequena, a resolução automática favorece ele. Agora! 60 mil aqui em cima, hein? Estão chegando agora! Estão chegando agora! Estão chegando agora. Está virada, velho. Isso só coloca aqui. Não vai mudar nada esses turnos de acampar aí. Esse cara provavelmente vai pegar a Illesale e a Traline até eu fazer alguma coisa. Talvez é Torre Iverese. Aqui pode colocar Crescimento. O cara mandou um Messi O cara mandou um Messi Cadê o cara que eu chamei agora? A magia é sua Vai seguir? Não vai seguir Messi A sombra do medo Qualquer relação com o jogador de futebol é a maior coincidência O exército dele vai ser só a quantidade Que é só para incomodar os caras Vai fazer uma invasão do caos de verdade igual no Vermitage Enche de número e depois em apartagem Vai ganhar! Despoie-nos! Quanto cidade você tem? 21 cidades Ele está sofrendo ainda Nem sei onde é a capital atualmente Para fazer comércio De verdade Os vampiros que me adoram Os vampiros que me adoram Hummm A Garon também me adora Onde você tem exército ainda? Ah, o Malefax ali em cima Os anões estão vivos ainda Tem uma cidade deles lá Tá certo então Eu vou deixar montando o outro exército aqui do lado Já que eles já resgataram mais um aí Esse dali é capaz de Saros Aqui pode ser... Esse rapaz aqui Aqui pode ser... Esse rapaz aqui Que é o Pelé Rei da Meleca Que é o Pelé Rei da Meleca O nome diretamente saindo aqui que tá sério Ah, beleza Aqui agora a gente coloca Fanáticos Padrão Uns 10 Fanáticos Hummm 2 Ogros 2 Trolls E... Pregda Cristosa Se bem que Pregda Cristosa vai dar exatamente 4 turns que eu preciso Só que essa aqui vai dar 5 se eu colocar ela Então pra mais um Fanatic Pronto Aí tá bonito Foi todo mundo né Tc tava indo pra aquela cadeira aqui pra gente pegar E depois tem que pegar pro... Embora o caos vai devançar aqui 2 segundos Não compensa Realmente não compensa Eu vejo destruição O que é isso? Só meus heróis agora aí pra... Na Garona de Alustin E depois jogar peste no Vortex inteiro aí Esses dois heróis juntos andando Agora é hora de jogar peste no Mazamundi Eu vejo a audácia Eu vejo a audácia Vocês vão ir buscar do meu lado Idealmente eu seria abrir um portal lá na Alustin Por causa da cidade do Tyrion Só que ele nunca vai parar de atacar aqui Fico Eu te falei até na live passada É isso Se ele não parar de matar o exército aqui A gente vai eliminar ele nunca E aí Os vampiros se aproveitando as ruínas ali, vamos pegar tudo amigo, chegar e chegar já era tudo Mas o Breton tá mega agressivo aqui no Vortex Tá tentando salvar o mundo aqui E Arthur, boa noite, tudo bem? Acordo comercial Hum... Não Essa campanha eu estou realmente me divertindo pra caralho, é muito legal essa vez de você abrir o portal e chegar com 50 pessoas batendo todo mundo Isso realmente é a sensação de jogar de causa, você abre o portal e aparecemos no MISP-Z Espero que tenha alguma coisa assim na campanha deles quando for refeita, né? Que é maravilhoso Agora que eu já estou com... A gente pode chegar até aqui O Fabrício está protegendo com uma galera aqui Hum... Será que vocês vão ir lá para o altar da criação também, né? Que eu vou teleportar vocês Obviamente Todos que tinha na fila já nomeei Arthur, só não sei se ele está vivo ainda porque eu não lembro qual era o nome do seu Destrução para todos Destrução para todos Você não alcança aqui ainda, né? Eles serão terminados Destrução para todos Chaos Teus irmãos Minhas dentes Mas Mis mãos Os alcança Deve Vá Desse Versa Fantastícia Parte Vão pilar aqui Seja alguém pode passar pro ratinho Primeiro estabelece o culto E aí passa pro ratos Os deuses diretriam Eles vão ser dominados Ruim! Traga ruínas Agora Aqui Põe o Enduro de acertar Aí aqui em baixo A Leafaner ainda ta emboscada aqui escondidinho né A gente pode passar um remédio pra ele Porque eu acho que o Uira Ela vai passar correndo aqui e cai emboscada da Leafaner Esse exército aqui sozinho não vai fazer muita coisa né Contra com o exército da Leafaner Mas a gente pode emboscada aqui se ele chegar aqui em cima Acho que eu consigo chegar em marcha com o de baixo lá Não posso fazer emboscada lá do meu aliado sério Então ta bom né Tá aqui A gente já mexeu Aqui a gente já mexeu Aguentamente Zé Pode voltar aqui pro altar da criação Que eu vou ter que voltar no final dos exércitos também A gente fica aqui Eu vou até destruir o Ufa Senão vai pegar a carga aqui E quem falta Os maguinhos Desembarca ai Tem alguém cercando aqui O que que é isso mano? Que susto parceiro Eu já existia essa montaria na batalha customizada O lugar sem mapa fica assim Tudo horrível É uma coisa errada ai É uma coisa errada ai Mas ok Quero ver isso na batalha como é que é Na campanha Os deuses me dirigem Alpes Pode colocar guarnição Montanha cinzenta Melhor esse negócio aqui Aqui Reduzir a manutenção Reikland Melhor esse aqui É o campeão de Nurgle aquele lá Infelizmente ele não é do Lost Factory Eu acredito eu não posso enfrentar ele É uma grande abobinação aquilo lá Aquilo lá A coisinha ainda chama grande abobinação Ei Eu to com 19 Eu perdi o escolhido de arma grande Alabardo quer dizer Hummm Eu to realmente pensativo se eu ataco Os caras que é agora Bom Eu posso declarar guerra em cara que Norn Ele só tem uma cidade Ele só tem uma cidade Hehehe Olá cara aqui Norn Fiquei sabendo que você é o alvo mais frágil Que da aliança Pois eu vou te visitar agora Quer dizer no próximo turno E aí Adrig Boa noite E acho que é isso ai É um dos esquivins E aí ele vai estar na ar Caiu na bait Não saiu correndo pra cima E parou do lado do porto Não passou direto Ele não ta em guerra com os esquivins Caraca ele realmente juntou dois exércitos pra atacar meu full stack de bichinhos E aí Ainda tem vontade de jogar todo mundo loucamente em cima deles Mas não Se ele atacar de novo a gente Luta só pelo meme Jogar nossas hordas de fanatic em cima deles A linha vai cair tranquilo Não é como se eu ganhasse alguma perda aí né No máximo 50 E matem-me os dois de venda É, vamos terminar de matar as cidades do tiro aqui no vórtice E realmente abrir o portal lá na luz Que é o primeiro né Aí a gente acaba com essa vacação direto Infelizmente ainda não tem erro ratinho né Aí... Nessa a gente saiu de boa Não vai pegar as cidades dos ratos Só as minhas Se conseguir Os guerreiros do caos estão bem fortes ainda velho Os guerreiros do caos estão bem fortes ainda velho A baritona sozinha não vai conseguir dar conta dos dois lados atacando não Vai demorar um bocado né Vai demorar um bocado né Vai demorar um bocado né Se tem que ganhar com os elfos aqui em cima Mas se devastar a cidade deles eu quero né E aí 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 Boudyfar Vamos dar um oem para a nossa amiguinha anão aqui né E aí E aí E aí E aí Ele não vai ficar nem um pouco feliz com isso Belacor não quis juntar a guerra, beleza Belacor É assim que ativeu os verdadeiros né Belacor Se ele não quis juntar a guerra ele quebrou a aliança Olha que maldito esse Belacor Fogo viu Ok, vamos atacar esse cantinho aqui mesmo Uma clássica taxa de dança de bombardeio é muito lobo de morteiro E a catapulta agarra-peste né Que limpa geral Vou mandar só vocês primeiro que vocês são meus antifataria Que você fica mais fácil a muralha Você para simular a galera Um Grupo 4 Morteiro pode atirar aqui Pode atirar aqui nos malesteiros Você aproxima você vem pro portão Por que você demorou muito pra mostrar gear 5 Por que eu meio que estava desanimado de jogar o jogo Aí eu voltei jogar um tempo atrás E a gente terminou agora É por isso que eu voltei a postar Eu cheguei nas lives agora Que eu to editando do Gears Que eu joguei em live Chaos Marauders Chaos Sorcerer Chaos Sorcerer Chaos Sorcerer Tu é nosso governo Descobrida 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 Chaos Marauders Todos os inimigos Soviets Chaos Marauders Descobrida 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 Trata Após Dois Vamos Descobrida 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 Ative Um Eu não tenho Eu tenho Um Ele abriu o portão para ele aparentemente E o problema é que tem um monte matando ele no gigante Vamos resolver esse problema rapidinho Pra ninguém ficar focando no bode Tem gente de todo lado Dando da peste pra todo mundo Mineradores Mineradores Mais fanáticos pra galera E outros mais fanáticos aqui Exatamente amiguinhos, mais ratos do outro lado Mineradores Você não dá Bash Não dá pra perder esses matadores gigantes ai que eu morrer Ataque-os mortais! Estou espalhando até os campeões salteadores ali. A vida desceu muito. A vida desceu muito. O soviético! Gellam! Chaos Marauders! Eu não duvido não, cara. Acho que eles tem mais quantidade também, isso já ajuda bastante. Abriu caminho para os nossos Trolls agora. Ataque-os! 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 Ateque! Ate-os! Ataque-os! 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 É uma matadora. Uma matadora. A matadora está em um dia. Vê quem vai ser verdade. A matadora. Um dia escuro. A matadora. 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 Um de chamas ali. Ué. Você escondeu bem esse ai. Não vi não. Não vi não. Você está dando pra cá. Você já fica atirando. É hora de mandar vocês. É hora de mandar vocês. Vai lá. Chaos sorcerer. Arcane tormenta. Belfire. Para a grandeza. Manos. Mães. Devia ter passado. A crede. Ta bem que tem para ele. Tá acertando as pilastras ali mesmo. Retratar. Trudas. Você vai morrer. Ela só fica ai. Todos morreram. Os Os comandos de consiga. Eu quero. Adorei! Caiu! Pensa! Não aguento os mortos! Deu! Não aguento as invocações aí! Existe muita vida com essa galera ai! Vai regenerar em paz, não sei quanto regenerar aqui! O que você acha que será?! 7000 de vida! Já perdeu muita vida no meio de tudo ligado com essa galera ai! Desafio no próximo campo vai ter que jogar no Lendário. Não, obrigado, passo longe. Obrigado. Só joguei uma vez no Lendário que era para platinar o jogo. Só isso, nunca mais. Estas pessoas, o Lendário do Lendário, estão jogando por todo o tempo. Corre! Não, não, não! Aqui, pode depilhar Cara, quando você vai, velho Vamos embora, velho Aqui a gente ocupa agora Vou até reposicionar a cabeça inteira Full caos Vem, roda Veja um barbaros sortador Acho que eu perdi um escolhido lá Que a Tileia vai vir agora, tarada, atrás de mim Alpes, pode colocar a guarnição Os exércitos e Camargo vão atacar aqui os caras Pode pegar porque é um porto, né? A gente já leu Vagamundo já era Vai na ponta da criação Esperar o portal ser aberto Você é o Deus? Você é o Deus? Ah, os caras pedem pra baixar o preço do herói e manda errado Ai, não dá, né? Acredito Mortais vão se descer Agora é o caos Alcides Você consegue vir aqui sozinho Finalmente o caos Três mil Não Põe o culto Sim, sim Vamos passar direto aí pros Skaven Abre o ruínio deles Abre o ruínio deles É Abre o ruínio deles Passe em marcha, vamos pra Crassio Qual o bondo de matar a Thorgrin? É... não lembro de cabeça Acho que a taxa de pesquisa é uma ordem pública Algo assim Você é um Deus? Você é um deus? Quem é que falta? Sei que falta alguém Ragnar Ragnar Notebook Você não consegue bater no Elefinar nem se você quiser amigo Mas se a gente bater nesse cara aqui A gente vai em marcha e cercar o Elefinar aqui Amuleto de Obsidiana Dizem esse amuleto preto com o picho com um higiene confinado que desviará magias inimigas Rescência magia mais 20% Perdição com o barco dragão Finalmente a Aislinn foi colocada para relaxar enquanto ele é jogado a bordo Derrotou o Aislinn Rescência da distância mais 5% pro exército Atacupator mais 10 a voltar no mar E agora está com o Elefinar aqui Sanduíche Olá Elefinar vamos brincar Que eu ainda não consigo fazer uma batalha contra vocês Porque finalmente chegou um exército decente para a gente brincar né Então vamos lá Beleza então todos vocês só vou Colocar vocês aqui na frente Divirtam-se Grupo 1 Vai lá Que legal a gente está saindo de dentro da cidade mas nem todo atacando de uma cidade Parece que a Mark está controlando a unidade que ela não deveria E vocês estão chegando Deixa eu pegar esse lance inteiro e resolver essa TGT Eu vou! Parece que está meio um trânsito ali para a galera chegar Mais uma hora eles chegam O que? Eu... Apenas a presidência Eu não consigo Apenas Vai! Vai rápido! Escolhidos! Eles vão morrer! Escolhidos! 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 Vamos dar uma volta nos caras aqui Eles vão boa noite, beleza? Faltando gente ainda Escolhidos! Escolhidos! Agora é nosso tempo Como ninguém está atacando ninguém Eu vou até acelerar aqui um pouquinho Bunch está tomando flash já né E a magrada fica tomando flash quietinha Não vai fazer nada? Uma fênix de fogo contra uma serp de gelo O que ganha? Escolhidos! Escolhidos! Vamos ver! Tudo vai ser despoilado! Escolhidos! 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 Eu imaginei que vocês iam estar fazendo toda essa volta ai Ei! Que? Que ordem? Tem que fazer os buchas e jogar lá primeiro né? Que eu não estou indo Vou colocar um rato aqui no meio Parece que a batalha começou e vai ir para cima Vem! 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 Não! Vem! 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 Sabendo! Lá! Eu acho que não estou muito afim não Mas a única função de vocês era se jogar neles Talvez um buff gelado ajude a refrescar a memória deles Que os jorobbos foram utilizados da campanha do grimm A campanha do grimm do jogo é bugado Ele bugou até o sopro da Servi Vem que ele está saindo do chão? Esse aqui é exatamente o tiro que tinha do girocopter de gelo Você vê o nível que aquele grimm bugou Aquele cara é um tiro de gelo Sem bugar toda a unidade que não tem nada a ver com ele. O diabo está movendo e indo! A marca quer me ajudar ali. O diabo está movendo e indo! Agora, pronto, agora! Se a fugir, Rios! Caos knight! Cribris, Coneys! Que gar Presents a Ghon servants! Tremble mortais! Desarmar que não está fazendo nada, porque quando a gente ataca ela vai para cima. Quer dizer, quando ela ataca ela vai para cima. Aí eu ataquei, mudei ela para lá. Aí eu nadio só agora para cima. É beleza, né? É beleza, né? A Corte de Deus! 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 Agora é o nosso tempo! P颯em da Corte de Deus! Prontos! O Corte de Deus! Aparentemente acerte todo no palco na Fain Review! Põe a minha espada chambrada aqui, ó. Eu tenho marcelo! O Solicentor está morto! E o Morph! O único que veio brigar com tudo isso de gente, velho! Vá de Deus, venha para o Nitro! Vem! Pega-se! Lembra-se de marcos! Pega-se! Deus do céu! Ele está morto! Vá para o Senhor! 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 Sim, David! Sim, sim! Com o Senhor! Sim, sim! Acho que é o que vai levar! Vamos lá! Vá para o Senhor! Vá LIVE SAPARADO!!! Vá! É só isso que os cavalos deronaram! Vá para a Gesper! O Senhor Deus! Vá para o Selemgence! Essa campanha já é uma prática para o terceiro jogo, né? Porque campanha de Nervo provavelmente vai poder devastar o mundo inteiro, né? Papai Nervo, né? Não merece. Então essa campanha já é aquecimento do que vai acontecer no jogo 3, né? Pode sacrificar eles. Quanto que está custando? Pô, esse exército aqui com mais de duas mil unidades praticamente. Está custando mil, velho. Fim das sombras. O reinado de Yanar chegou ao fim. A última vez que eu ri das sombras vi a luz. Subjugos azuis ali. Pode colocar aqui corpo a corpo. Vamos pegar esse cara aqui de baixo. E aqui em cima... É, não vou poder voltar vocês, né? Foi o crescimento... Como é que está aqui as cidades aqui em baixo do Tyrion? Quantas que ele tem? Será que ele só está com a doida das estrelas, velho? Tem 12 cidades. Como que ele tem 12 cidades? Uma aqui, acho que outra aqui nas montanhas. 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9... E deve ter mais duas aqui dos Elfos Negros. Que eu não estou vendo. Mas... Eu vou abrir o portal aqui na Serpente Fumacenta. Aí de lá a gente está atacando todo mundo. O que? Eu vou abrir o portal aqui na Serpente Fumacenta. Não! E reverso, boa noite, tudo bem? Meu Eldritch, eu vejo. Meus heróis, meus heróis, meus heróis. Eu me engano quando a faixa saya descer. Esse bicho que está sem animação, ele está em posse. Está estranho. Eu nunca vi esse general na campanha com a montanhas... Eu já vi só na batalha extremizada. Aí está estranho. Você quer um mês desse tamanho na batalha? Nunca parar. Nunca parar. Dois turnos pra montar o exército aí né, esse daqui, três turnos tá pronto, do Messi, eu acho que eu poderia trazer o exército pra cá, por enquanto deixei o dele de fanático também né, três turnos, ele pode participar da invasão pelo portal já. E é isso aí, já me chamo todo mundo, atacamos o vídeo pra atacar e então partiu. Tudo bem em reverso, você. Tem que pegar aquele vale da Gaia logo também. Tá uma produção em massa de exército ali na lustre, segundo full stack que tá subindo. Bom, tem uma arca negra aqui né, quem sabe ele ataca os caras pra mim. Porque o knock e tiro não faz nada, a função de pirata dele não faz nada. Isabela von Karstein. Solado. Tô jogando de que? Tô jogando com a tribo Rotblood, é a facção baseada no jogo do Vermintide, Vermintide 2. Uma facção que tem uma mistura de Skaven, Chaos e Norska. Focado no deus do Chaos, Nurgle. Acho que o Iron Peak aqui não fez nada o jogo inteiro aquele anão ali, velho. Aquele canhão lança-chamas e o ferronete que ele começa, Ele começa não, porque ele tá ali agora é o que ele começa. Cabal foi de base... Seu artizente falhou aí na sua missão. Os homens lagartos vão desejar nunca ter atacado Brasília, velho. Chegando. O Leonardo que atrasa já tá como? Chegando com tudo aqui. Eu vou vim pra cá. Ele vai querer atacar Casar a Kizil, né? Eu vou fazer uma emboscada, não. Dizem que vai dar certo, mas... Se der certo, beleza. Se não der, a gente vai ter que bater nos dois stacks aqui. O que não parece que tá tão difícil. Essas artilharias deles é fácil de a gente eliminar com... Com nossas invocações, né? Mas é boa a gente vai estar naquela guerra sozinha ali, velho. Mas você vai conseguir sair vivo dela. Agora é o caos. Eu vou ter que mandar você pra cá. E você... Acho que a gente pode mandar pra lustra já. Pra causar um pouquinho. Se o Brasil entra por causa de uma guerra, ele vence ou perde? Sei lá, cara. Próxima guerra que acontecer, todo mundo sai perdendo de qualquer jeito. Não importa muito, não. Não importa muito, não. 52 mil aqui. Ok, vai que eles estão pegando pelo global dessa cidade. No final tá level 5. Ok. Eu vou ter que lutar. Então peraí que eu já luto. Só vou esquecer. Agora é o caos. Alcides, onde você está, meu querido? Venha vindo pra cá que você vai pra Elisa ali depois. Agora é o caos. O cara tem mais que fazer o senhor, que não vai se divulgar o carinha dele. Ele continua em posse. Doideira. Você vai descendo pra cá. Vem lá a lustra, pra gente ver como é que estão as coisas. Eles vão se dominar. Eles vão se dominar. Para o caos! Como é essa? Talvez eu... Eu vou deixar o nome dele aqui. Magdal. Os jornalistas não tem nem outro antes. Na lista. Pelé eu coloquei. Tinha o... Clayton, né velho? Que mandaram antes. Clayton. Aí Magdal é o próximo. Posso colocar o nome de herói também, velho. Se não tiver problema. Tem dois senhores da peste aqui que tá só servindo de scout pra mim. Mas é com vocês. O que mais temos aqui? Só aquele cerco mesmo, né? Que era com o Robson. Vamo lá. Torachar. Só vai dar pra ocupar a cidade aqui. Ou pegar direto pros scavens. Porque tem movimentos. Beleza. Vamo atacar nesse cantinho aqui que aí os canos do inferno vai ter... Bastante visão. Fugir da toa não adianta muito porque a capacidade tá level 5. Mas vão acertar a gente de qualquer jeito. Sniper, acho que vocês podem ficar aqui. Se não acertar alguém, de boa certeza. A cataralhadora vocês acham meio difícil acertar alguma coisa. Os escolhidos vão lá pra limpar a galera no corpo a pouco. Então, vamo lá. Pode acertar aqui. Pode acertar aqui. As Diapers não tiram aí, mas... Eles estão acertando alguma coisa agora. Então, vamos lá. Isso aqui é um defeito. Eu tô com medo de ninguém, né? A senhora vai morrer em 2 segundos, mas eu vou colocar a mesma assim. A morte vem! Deixe-me cair isso! Muito bom, mestre! Nesse lado ninguém veio contestar nossos polidos aqui. E aqui é a galera que largou a minha atada, então eu vou colocar mais. Ninguém sobe lá agora e tá caído por trás. Se conseguir. Muita! 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 Tem um monte arco de iluminado aqui. Vamos pegar eles. A batalha está feita! Errou! Errou! Acertou 3 ali! A batalha está abandonada! Ele não tá nos melhores dias dele. Vai faltar a Atalha aqui agora. Sim! 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 Shazer! Não! Ninguém! De qualquer forma, eu venho aqui! Chaos Lord! A arma de batalha! O que você deseja? Opa, opa, opa! Cancela a escada aí! Não vi que a escada estava tão longe aí! A escada, vamos lá! A arma de batalha! A arma de batalha! Muito bom, Master! Shazan! Chaos Lord! A arma de batalha! Agora pode vir aquela cavalaria lá no meio. A arma de batalha! Ah, para os policiais nessa arma tentando de remorrer ali. A arma de batalha! Shazan! Muita eles todos! Por um homem! A arma de batalha! 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 A arada pedir a terça! O que é que? Existe algum terça no caso? Foi um homem de batalha! A CIDADE NO BRASIL Só bem nessa? Só bem nessa parte de vocês A vez eu escolhido limpa tranquilamente aquele lago ali, posso subir o sniper agora também para dar uma força, ela vai pegar a galera que é mais distante né Isso aqui ficou cercado, tadinho allemm Shawn Pelo um ataque que eu tenho devens brinquedos Ajeitando enxergar a raça Eu estou forçando bins para a varela Sem아� Geisha Tudo como esse doador Na banda, na rua Peratiques Sim, sim! Todos serão destruídos! Eu... Cháos do Caos! Eu esqueci de perder o pão! Nossa! Tô falando! Não é pra eles não! Tá doido! Sai daí! Tá jogando pro time inimigo aí, Caos! Caraca, acerta certeza em mim, cara! Acabou a munição agora! É doido! Existe fogo inimigo não é? Existe fogo inimigo, com certeza! Fogo amigo também! Cháos! Acabou a munição! Acabou a munição! Acabou a munição! Acabou! O ordem deve ser mantido! Cháos! Acabou! Nós estamos perdendo! ás, аєmão poder! Aerial domanda! Eles estão perdendo! Não... Não tem nada, não tem nada! Conte!